Muito bom dia pessoal, Marcelão da XJ, acabei de chegar aqui na Yamaha Quando eu chego aqui, olha, pra trabalhar de manhã cedo no sábado Olha o que eu encontro aqui, ó Meu camarada Lucas Freitas Tudo bem com você? Outro meu camarada Thiago Boscardinho, tudo jóia? Olha a dona Luzinete, mãe do Lucas aqui que trouxe ele Tudo bem, rapaz? E aí, como é que estão as coisas? Quer dizer, eu chego pra trabalhar ou vocês estão aqui pra me visitar? Francamente Só pra me assustar aí mesmo, né? Coração já bate muito forte aí, não pode fazer assim não Tem 44 anos já Nervoso É? Nervoso por quê? Ah, conheci você, né? Oh cara, obrigado aí pela moral, cara Que isso, imagina Olha, muito obrigado a vocês aí Pelo carinho que vocês têm aí nos meus vídeos Todo vídeo vocês estão ali comentando coisas Estão compartilhando Estão levando os vídeos pra outro grupo de WhatsApp Aí dos fãs de outros motofilmadores Então olha, meu muito obrigado pra vocês Muito obrigado a dona Luzinete também Que se presta a vir aqui sábado de manhã cedo Trazendo o Lucas aqui e o Thiago pra gente conhecer E é isso aí Lembrando sempre, né? Aquilo que eu sempre vivo falando Vamos focar no estudo agora Essa fase da vida Que a gente é novinho A gente tem que estudar mesmo, entendeu? Pra depois Quando chegar nos 18, 19 anos A gente poder Já estar dentro da faculdade Já estar encaixado Já na profissão que a gente deseja E assim poder dar sequência na vida, né? Esse é o momento que a gente tem De estudar agora Pra depois Quando chegar nos 22, 23 anos Já estar formado Aí, ó É só crescer na vida Beleza? Então olha Mais uma vez Muito obrigado aí Pela presença de vocês aí Tá jóia? Então é isso aí, pessoal Só pra compartilhar com vocês aí Esse prazer aí De manhã cedo Aqui no sábado Ter aqui Essas duas figuras aqui Maravilhosas aqui comigo Todos os vídeos aqui Que a gente faz Eles estão comentando tudo Então é isso aí, pessoal Fiquem com Deus Muito obrigado E até o próximo vídeo Valeu!